MÚSICA E nessa hora galera, na arena o Pico começava a agradecer como se fosse numa oração E o narrador começava a falar, época, tempo, raça, cultura, intelecto Existem coisas no mundo que vão muito além disso Quando humanos enfrentam um evento em um universo que supera o conhecimento e a lógica Ou quando se encontram com um poder espiritual superior Que transforma amor, misericórdia e vontade além da humanidade Isso é mais próximo do divino Nesse momento, temos a sensação de algo que não pode ser limitado ou simulado Nessa hora, os humanos sempre juntam as mãos em sinal de respeito O que era a guerra se transforma em gentileza O Pico não importa o quão selvagem Ele ainda é um homem Não importa o quão primitivo Ele ainda é um amigo Nessa hora, o predador começava a orar E se lembrava de ser desafiado Lutar, vencer e comer Outro dia, tudo se repetia Ser atacado, contra-atacar Lutar, vencer e comer Esse era o período que ele viveu Uma era onde a cadeia alimentar mais forte da história ocorreu Todos os oponentes eram pedos pesados O Pedro e a hesitação não tinham espaço ali Estar na frente de um inimigo grande e poderoso Era algo digno de respeito E agora, a diferença é que ele tinha um inimigo totalmente estranho Um inimigo menor que ele Com pernas pequenas Era rápido Com mãos pequenas O Pico era um pouquinho fraco Sem garras ou presas Ele não tinha defesas naturais Venenos ou Chips Mas seus ataques tinham uma intensidade incrível Melhor que as presas do T-Rex Era melhor que os Chips e o Pricerato Ou melhor, ir além dos prisões de um Super Sauro que trevia a terra E ali, galera, pela primeira vez O Pico se permitia ir embora de estômago vazio Porém, ele havia descoberto a sensação de ter satisfação Ele se afastava e Katsune era levado Os homens que o levavam na maca Olhavam e não viam ninguém Porque todo mundo havia se prostrado de joelhos Sinal de respeito e lealdade